Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim sobre o mercado do boi e estamos aí no meio de notícias turbulentas que estão mexendo com o mercado, o caso da encefalopatia esponjiforme bovina, a vaca louca, que foi determinada como atípica que acabou então interrompendo as exportações do Brasil para a China de carne bovina desde o dia 22, 23 de fevereiro então agora a expectativa é de uma reunião ainda nesta terça-feira à noite entre os governos brasileiros e chinês para poder resolver essa situação e temos também a divulgação nesta terça-feira, portanto dia 7 de março de que o México abriu as portas para a carne bovina brasileira, Santa Catarina por enquanto é o único que pode exportar a carne em natura os demais estados do Brasil que serão habilitados a exportar vão ter que aí passar a carne por um certo tratamento justamente porque Santa Catarina tem um status livre então de febre aftosa sem vacinação mas eu estou falando demais aqui, quem vai trazer as informações ponto a ponto, costurar todos esses dados com a gente aqui para a gente entender esse atual momento para o mercado do boi é o Ronald Macuco que é consultor comercial e também analista da Pátria Agronegócios Bom dia Leitice, bom dia a todos que nos assistem e notícias como essa da China, como essa do México vem em horas muito propícias a China agora, a gente está com esse momento de paralisação e exportação mas notícias boas saindo no bastidores aí, reuniões do Ministério da Agricultura com o dirigente da China então a semana começa com várias notícias positivas mas a gente precisa ver isso confirmando em mercado físico realidade para o pecuarista, realidade para o confinador de preços melhores para a tomada de decisões Ronald, vamos então começar pelo princípio, mercado físico como que a gente está vendo os preços, como que está o andamento nos diferentes estados do Brasil vamos lembrar que aqui em São Paulo a gente tem essa questão da comercialização muito forte do boi China mas como que a gente está vendo esses preços então aqui para o mercado físico vamos começar do começo Perfeito Letícia, falar hoje um pouco do mercado físico e pegando o nosso principal indicador e referenciador de preço que é o CPEA, que sai todos os dias para você que quer acompanhar, é só entrar no site do CPEA todo dia 6h40, 6h45 você tem uma média de preço de boi praticado em Praça Paulista hoje a gente tem um boi Letícia na casa dos 274 reais, 275 média dos negócios em Praça Paulista que é um boi atendido pelo frigorífico e mercado interno não tem um prêmio adicional aí que seria o boi China para exportação o boi Europa então o que nos traz hoje, a realidade do pecuarista hoje é mercado estável e pelo interior do país quedas, quase todas as praças acompanhadas pela pátria ocorreu aí nesses últimos 15, 10, 15 dias até ontem houve desvalorização o que nos traz hoje uma conta muito apertada se a gente tem hoje o mercado físico paulista para quem está querendo vender boi e aí o pecuarista, o confinador está segurando está rentendo o seu animal aí, que seja lá pasto ou a confinamento até para esperar essas notícias aí a China reativar novamente as exportações para ver se o preço reage no mercado físico hoje, e aí eu gostaria que vocês pudessem compartilhar aí a primeira tabelinha que eu trouxe para vocês até para a gente ter uma referência como está o mercado físico e como está a bolsa que é o referenciador de preço junto com o mercado físico paulista essa primeira tabela, que é a tabelinha com a China como estaria hoje a margem do confinador ou que seja o pecuarista que está saindo animal a pasto teria um boi hoje no referencial de preço na casa dos 290 então hoje você olha para a bolsa para o contrato março que fecha dia 30 com a média dos últimos 5 CPI mercado físico hoje a gente tem um boi trabalhando na casa 290 292 reais e quanto o mercado físico está 275 então hoje um confinamento que colocou um boi magro na casa dos 3.500 reais com em torno ali de 13 arroba 12 arroba ponto 8 dando em torno de 380 quilos e com uma diária média de 19.20 ele estaria hoje saindo com o boi com esse referenciador de preço que é o Tab3 hoje com o boi de 290 sairia aí com uma teria um custo final de um boi produzido de 5.228 venderia ali com a receita bruta em torno de 5.410 dando em torno de margem operacional na casa dos 182 reais por animal abatido então a margem para esse para esse produtor que está olhando para a B3 está dando positivo até o final de marco hoje se você puder colocar a segunda tabela que mostra a realidade para quem está tirando animal precisa descartar esse animal agora com o preço que está a Praças Paulistas que seria um boi de 275 puder colocar outra para a gente e até para a gente trabalhar com cima com o número vermelhinho isso o que que nos traz hoje as margens estão negativas hoje então a gente está falando de um animal com a margem operacional o mesmo animal entrou com o mesmo peso com o mesmo custo de produção mas porém ele está vendendo um animal hoje de 275 reais então esse produtor esse confinador esse produtor está tendo mais de 103 reais negativo o custo final do boi do boi gordo está em torno de 5.228 o mesmo custo que teria para um preço de 290 porém a receita bruta dele está 5.124 então isso desincentiva a quem está pensando fazer um giro curto de 90, 120, 150, 140 dias dentro do confinamento porque Letícia nos traz preocupação então assim hoje quando você está com um boi com um boi magro ou está com ou está com uma com uma novilha ou com uma vaca magra pensar em colocar no confinamento tem que fazer muita conta será que eu vou vender esse animal nesse padrão de preço se não é melhor vender o boi magro faturar ele ali colocar dinheiro e voltar para o negócio da cria de novo e fazer o processo todo do que necessariamente entrar para um para um tiro para um tiro curto que é o confinamento que é um tiro de acertar o alvo então assim hoje não há incentivo para vender o boi nesse momento e por isso que as escadas de abate estão caindo diminuindo em todas as praças acompanhadas devido ao pecuarista não estar indo para as vendas ainda tem pasto dá para segurar o animal ainda quem está no confinamento está colocando uma diária a mais ali mesmo o boi muitas vezes não desempenhando tão bem como é no momento que ainda tem capacidade de ganho mas esperando as notícias da China voltar para o mercado para surfar esses preços que tem na B3 que não tem no mercado físico hoje e Ronald pensando então nesses números que você trouxe a gente olhando para as referências de B3 essa diferença então do desempenho com a China e sem a China se houver essa retomada a gente espera que venha logo não sabemos se virá logo em seguida dessa reunião que está se aventando que será hoje então na noite dessa terça-feira dia 7 de março mas assim que ocorrer essa retomada por que o pecuarista precisa olhar em questão de proteção porque o mercado pode dar algum repique alguma coisa assim mercado futuro principalmente como que o pecuarista deve ficar atento a isso para poder participar então ou se participar das altas se proteger de baixos o que o pecuarista tem que se programar boa pergunta Letícia e até para fazer uma conta rápida hoje a gente tem olhando para o contrato março e o que estão o CPI então está falando que tem um diferencial de em torno de 20 reais por arroba quando você olha para o contrato abril essa diferença ela fica até um pouco maior abril hoje trabalhando na casa dos 300 reais então assim para quem tem um boi para sair ali no final de abril é muito interessante olhar para proteções eu sei que o primeiro semestre do ano não nos mostrava até então até então um caso de vaca louca que ocorreu ali que houve as contraprovas estava um desespero total agora o mercado reagiu muito rápido pelas expectativas de não só da volta da China para exportação mas também com as possíveis habilitação de novas plantas essa entrada do México no mercado também o México está vindo para o Brasil e buscando carne brasileira não apenas porque quer ter um novo parceiro comercial mas porque necessita de buscar novos fornecedores devido ao ciclo pecuário que o seu vizinho está vivendo que é o Estados Unidos Estados Unidos está vivendo o ciclo autista de preço a menor produção da história dos últimos dados levantado pelo SGA a menor produção da história de carne bovina saindo do país um grande exportador e um grande consumidor que é o Estados Unidos o México é um grande parceiro dos Estados Unidos então o México tende a vir buscar volumes bem interessantes então olhar hoje para um abril para um maio onde a gente deve ter uma oferta maior de animais de pasto entrando que seja fêmea descarte de fêmea é muito interessante para quem está fazendo esse giro mais curto que tem animal para sair no primeiro semestre recomendo olhar nos próximos dias olhar para proteções de preço faz muito sentido até porque se você olha para um boi hoje acima de R$ 300 ou R$ 294 que é o contrato maio está operando R$ 296 as proteções elas estão interessantes e dá para fechar a conta depende do confinamento que você depende do custo do confinamento que você tem ou depende do custo que você tem do boi para sair então bastante atenção para esse momento quando você olha para o segundo semestre aí tem muitos mais variáveis envolvendo e acho que é paciência ainda para o segundo semestre agora o primeiro semestre do ano bastante atenção acho que nesses patamares acima de R$ 300 que é o contrato abril recomendo olhar com muito carinho para esses preços e Ronald com essas notícias que a gente tem dessa possibilidade de um acordo entre Brasil e China que ainda vai se desenrolar de fato nesse levantamento do embargo que o próprio Brasil já se colocou quando foi então detectado aquele caso de EB atípico lá no Pará com essa notícia positiva do México também então fazendo essa parceria com o Brasil mas que a gente sabe que é um anúncio mais vamos dizer assim protocolar e que de fato os embarques ainda levam um tempo para começar a acontecer de fato o mercado ele já vem olhando para essas notícias com olhos positivos a gente já vê algum tipo de precificação melhorando então para a roupa bovina pensando nesse psicológico do mercado boa pergunta assim Letícia até pontuar há um desestímulo hoje na pecuária e aí eu digo não da pecuária necessariamente do confinamento que é um giro mais curto mas também por recriador porque as margens estão muito vamos dizer muito apertada então o que a gente vê a tendência de preço agora é de preços mais estáveis até firme com essa volta da China e caso ocorra nessa madrugada nesses próximos 3, 5, 15 dias aí então o preço deve manter estável e até com valorização olhando o que a gente tem na B3 e a gente fala da B3 porque é o principal referenciador de preço para praças paulistas no final de cada mês o mercado futuro da B3 vai encontrar com o mercado físico paulista então bastante tensão para isso quando se olha até o que pode melhorar um avanço de relação de troca é um momento muito interessante para quem está e aí eu posso falar um pouco mais para quem está do centro-oeste para cima que é um grande é um grande mais áreas de pasto onde se encontra o maior volume da pecuária brasileira para quem está na ponta é um bom momento para compra de reposição que seja ela de bezerro necessariamente existe um ditado do mercado que diz o bezerro barato hoje é o boi caro daqui um ano e meio dois anos então bezerro interessante alguns momentos aí bezerra abaixo de dois mil reais em algumas praças até mil e oitocentos mil e quinhentos mil e seiscentos reais mais para o interior Rondônia norte do Mato Grosso bezerra de mil e quinhentos reais quando se olha para a bezerra e necessariamente a bezerra a novilha está um preço muito interessante aí a gente tem preços de vários de vários patamares que é muito bom acho que assim pensando que a novilha hoje vai ser a vaca que vai estar parindo daqui dois anos e que está com bezerro no pé daqui dois anos então um bom momento para entrar nessas categorias de reposição quem tem pasto quem tem fez o serviço de casa tem pasto aí para o próximo mês dá para dá para intensificar um pouco mais interessante demais acho que as oportunidades elas nos mostram em momentos difíceis e agora a gente está num momento difícil para preço mas que nos mostra bom momento para reposição então bastante atenção aí para quem está querendo comprar está querendo entrar no negócio intensificar um pouco mais fazer um volume maior acho que é um bom momento aí para até sair as compras começar a ir em leilões olhar como é que estão os negócios saindo em leilões e aproximar desse mercado aí porque as oportunidades elas estão nos aparecendo Rona muito obrigada muito obrigada pelas informações a gente pode deixar disponível então para o nosso espectador do Notícias Agrícolas aquelas tabelinhas que você mostrou para o pessoal ter uma ideia então de como que está a diferença entre a presença da China e a ausência da China no nosso mercado aqui para o pessoal que vai acessar o site pode sim Letícia deixa disponível aí quiser deixar também nos colocamos à disposição para quem quer fazer conta e precisar de proteções para os próximos meses nos colocamos à disposição para trazer esse direcional e desde já aí agradeço e bons negócios no mercado físico o mercado físico está precisando que os pecuaristas que os invernistas que os confinadores venham para o negócio que venham para vamos dizer olhem para as categorias de reposições como oportunidade nesse momento que está um pouco a liquidez no mercado físico tem poucos negócios a gente vai nos leilões até para trazer um dado está indo nos leilões e poucos pouco incentivo pouco incentivo ali de compra porque as notícias só era negativo nos últimos dias e nos parece boas oportunidades para compra ou seja estamos começando a sair então desse mercado um pouco mais vamos dizer assim com esse nevoeiro estamos começando a enxergar uma luzinha né exato exato acho que a gente olhar aí desde 2021 até meado de 2021 até agora começo de 2023 bezerro caiu em torno de 34 35% nas principais referenciadores de preço quando você olha para o boi gordo o boi gordo caiu em torno de 22 depende do momento 18% então bom momento acho que nos traz aí a fazer conta no final do dia fazer conta ver se se é esse se você tem a petidão para estar na cria para estar na recria para estar na engorda e fazer e entrar e as margens estão apertadas mas nos mostra mostra um futuro um futuro promissor para a frente é isso aí obrigado viu Ronald eu agradeço muito a sua presença aqui com a gente você é sempre muito bem-vindo assim como todo o time da pátria obrigado você Letícia excelente dia bom trabalho tá então pessoal Ronald Macuco que é consultor de mercado também analista da pátria agronegócios nos trazendo muitas informações ajudando a gente a costurar tudo isso que a gente tem visto em questão da ausência da China e essa possível retomada com essa reunião que se aventa entre os dois governos brasileiros e chinês nesta terça-feira dia 7 de março então a possibilidade de reunião para resolver esse embrólio que envolve então um caso detectado de encefalopatia espondiforme bovina atípica que foi detectado no Pará já foi esclarecido esse caso então agora só resta então alinhar esses pontos entre Brasil e China para que seja retomada as exportações para o gigante asiático a gente ainda não sabe quando isso deve acontecer mas isso segundo o Ronald já vem trazendo algumas mudanças positivas para o mercado essas boas notícias que vão aparecendo assim como também a notícia que veio hoje nessa terça-feira sobre a abertura do México para a carne bovina brasileira lembrando então que Santa Catarina tem a aptidão para exportar para o México a carne bovina in natura já que o Estado tem o Estado sanitário livre de febre aftosa sem vacinação diferente dos demais então a gente tem essas boas notícias que segundo o Ronald já vem sendo precificadas no mercado futuro e aí segundo ele o que que se vê dentro dessas dessas turbulências o que que se vê de pontos de atenção para o pecuarista que é uma boa oportunidade para ele pensar então em fazer compras para recria seja na questão do bezerro seja na questão da novilha né então para o pecuarista se ele tiver capitalizado se ele tiver aptidão para essa questão da recria para ele ficar de olho começar a participar de leilões né a dar uma olhada nos preços ali na região dele para ver se cabe dentro da realidade dele né boas oportunidades para a questão da recria e outra coisa que o Ronald fala também para a gente ficar de olho principalmente você pecuarista são as ferramentas de proteção e ferramentas também para você participar das altas do mercado então quando a gente olha segundo o Ronald né o contrato para abril por exemplo na B3 ele disse que tem uma diferença principalmente quando a gente olha para o preço referência aqui de São Paulo uma diferença entre Boa Comum e Boa China em torno de 30 reais né então para você poder participar dessas altas e se proteger das baixas busque ferramentas busque uma consultoria de confiança aí a Pátria que acabou de dar entrevista para a gente mas você vê aqui no Notícias Agrícolas muitos outros consultores muitas outras consultorias trazendo as informações então procure a que mais lhe agradar a que mais lhe trouxe a confiança para poder fazer justamente né essas análises e trazer para você as melhores opções do que fazer nesse momento mas fato é segundo o Ronald que é bom momento para se pensar em compra para recria e bom momento para se buscar ferramentas então de proteção Christian por favor os preços na tela vamos lá vamos ver como que esse mercado está reagindo então o contrato para março uma tímida queda então de 0,03% na B3 com a rouba bovina cotada 292,40 reais para abril a gente vê uma tímida alta de 0,05% com preço da rouba em 299,65 reais maio a gente já vê ali uma precificação um pouquinho melhor né 0,41% de alta com o contrato valendo a rouba bovina valendo 293,15 reais e o boi CPEA a referência então do CPEA aqui para o estado de São Paulo estável em 273,85 reais está vendo então aí a diferença que o Ronald trouxe para a gente então quando a gente olha para o contrato perdão de abril então fique aí atento o pecuarista para poder participar das altas também encerro por aqui já tem mais informações para você fique ligado no Notícias Agrícolas participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas no Instagram arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter arroba NotAgri e para assistir todos os vídeos se inscreva no YouTube e na Twitch no Notícias Agrícolas Oficial Notícias Agrícolas